e alô galerinha que curte aí meus vídeos hoje mais uma vez estamos preparando para ir lá na cabaceira no meio daquela mata ver se você encontra aquele garrote que eu fui ontem não consegui eu já tô aqui nesse capizal aí ó tá cortando um moinho de capim para fazer aquela mesma estratégia aí se ele tiver por ali para o meio daquela capoeira eu jogo um capim para o gado enquanto ele estiver ali por meio embelezado comendo onde eu vou dar um bote e tentar pegar ele hoje eu vou levar o tripa seca comigo já tá certo o tripa seca comigo talvez fique mais fácil eu pegar ele eu sozinho se eu chegar agarrar com ele não consigo segurar né ao tripa seca tanto mais ele fica mais fácil porque assim ele tá cismado ele não vai deixar eu laçar ele né vou ter que enquanto ele estiver ali embelezado comendo um arroz outro eu dou um voo ali no pescoço dele seguro ele aí tá aqui o capim ó já cortado ó para ver aí ó esse modo de capim e agora vamos que vamos lá para o centro da cabaceira isso aí aquele que não me conhece eu sou Edilson né e me acompanha aí nesse canal se gostar dos vídeos dá uma curtidazinha se inscreva no canal e faça parte desse grupo e vamos que vamos lá para o centro da cabaceira aí galera eu estou partindo agora mais um tripa seca levando o capim aí tripa seca levando aí o modo de capim ó esse modo de capim aí é para a gente enganar o gado na capoeira tem muito gado na capoeira nós vamos ver se nós pegamos garrote lá a intenção de pegar garrote é porque ele o ferro dele largou entendeu depois olá mas depois de queimado aí o ferro largou agora e as moscas podem pousar em cima por isso a gente está procurando ele para botar um remédiozinho em cima certo eu vou já partir para lá olha o louro ali o raqueiro vai passando ali vamos já para a cabaceira ver se a gente pega esse garrote lá aí então galerinha vou me acompanhar aí no canal rapaz hoje eu dei soja rapaz cheguei na capoeira aqui olha como é que está de gado aí olha está aí meu amigo tripocê que quer me ajudar olha aí hoje está recheado de gado aqui no meio da mata aqui olha aqui é uma capoeira grande de gado gosta de ficar e o garrote que eu vou andar atrás logo de longe já estou vendo ele ele está lá perto daquele cajoelho aqui lá eu vou mudar de câmera para mostrar para ele aí e vou jogar o capim para o gado daqui então engelho para cá na hora que ele te recomenda aqui se eu não conseguir laçar ele porque eu sou até bom no laço mas na hora que ele fica assim meio nervoso não laço né aí se eu não conseguir laçar ele eu vou voar no pescoço dele e fazer igual aqueles aqueles pegadores de gado aí no meio da da arena vou segurar ele vou mudar de cama para mostrar direito então minha gente ele está lá perto daquele cajoelho aqui lá olha lá está ele lá então eu vou tentar aqui me aproximar com o capim lá e aí ele ver se eu consigo chegar lá mais perto dele para eu botar o capim lá que é para os outros ricos comer os outros te recomendo se ele estiver por perto eu vou tentar laçar ele levar os capim botar ali mais perto dele o gado vai começar a comer olha aí pode ser que eu atraia ele para eu poder pegar ele ele está ali no cajoelho olha 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 Eu vou dar uma estratégia de pegar ele, pegar ele do jeito que eu te falei, filma tá livre, filma aí mesmo. E o coração lá na testa, né? Ih, velho, já quer correr, olha. Tô achando que esse bicho aí, pô. Já quer correr, bicho. Já grita com a corda, pô. Aí vai lá pro de trás lá, pô. Eita, aquela raquebrava já correu, lá está ele ali, ó. Aqui, ele vem aqui assim. Aí lá, pô. Deixa ele, deixa ele começar a comer logo. Ah não, os outros não querem deixar não. Ele tá comendo, vai. Pegando aí. Esse aqui, se eu correr, eu pego aí. Tá fazendo a correr, três. Certo. Tá fazendo. Eu tô indo. Tá vendo. Certo. Me deu. Certo. Dá pra fazer, cara. por cima, né? vai lá, vai eita, aí tá bom, vai vai cai, né? não 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 deixa ele mais à vontade, aí ele tá cirmado deixa ele ficar mais à vontade rapaz eu tô vendo que ele tá muito forte aí, rapaz não, rapaz, eu gosto de foco, se eu segurar o navio dele chegar, pra me ajudar, nós segura ele tá longe pra tu, longe pra tu laçar aí, tá? hein? tá muito longe aí, não tá pra lá se pegar, se pegar, se não pegar, se não pega, ó ah, 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 ah ele vai, ah, 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 ah ele vai no caminho vai sair lá no curral, vai vai o monte tinha fechado, nada feito ele tá aqui vai vou aqui ele aqui pô vai 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 mas se o curralte é fechado aonde esse canto o o o pegou já agora o barbão está amarrado galera, olha não era tão brabão não era tão brabão não brabão aqui é eu pera brabão pera brabão dá um nó para não apertar a garganta dele não apertar o pescoço dele também a corda não sair mas tu vinha só para fazer isso? só rapaz, vou mostrar aqui no raio atrás do teu gado também não? vou mostrar aqui galera o que aconteceu com esse garrote eu ferrei ele há pouco tempo está filmando tipo assim? está pô ai largou o ferro eu vou mostrar aqui tipo assim como é que está? mostra aquele lado ali olha viva do quarto dele aí mostra aí tira o dedo de cima da câmera ai olha o ferro arrancou e eu fiquei com medo das moscas posar em cima mas está limpo não está tipo assim estou puxando o zoom aqui está limpo não tem nada não pode chegar perto aí largou o ferro e eu fiquei com medo das moscas posarem por isso que eu rio mas vou botar um eu vim atrás de pegar ele e botar um um mata bicheiro aí o remédio né esse teu dedo não está pegando na câmera não 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 né e aí galera é isso aí o bichão deu trabalho mas se não fosse o tripocê que me ajudou aqui eu não tinha conseguido pegar ele não correndo atrás quase aí o ferro dele aí largou todinho como vocês veem aí ó mas está limpinho graças a Deus no dia que eu vi eu fiquei com medo viu agora tripocê vai lá pega lá tripocê mata bicheiro tripocê vai buscar ali o mata bicheiro para nós botar aí uma chinigada nele aí e soltar no mato né que aqui a gente está todo de olhando a gente o objetivo era pegar ele e botar um remedinho né que é um mata bicheiro que a gente tem aí o bicho é um remédio bom demais vamos botar aí no é assim é porque eu ferrei bem aqui da perna dele como ficou mal ferrado aí eu derrubei ele no chão ferrei ali em cima ali ficou bem ferrado foi demais né aí o bicho queimou demais e agora aqui deste lado de cá queimou menos ó tá saradinho ó que é o uma letra A aqui deste lado se dá para mostrar direito né desse lado aqui tem uma letra A não largou tanto agora do lado do outro lado do ferro ele largou bem aí teve que aí como ontem não deu certo mas a minha estratégia do do capim ainda não deu muito certo não o bicho foi pilantra rapaz correu não deixou não aí é aquele eu trapeço aquece no cavalo eu tinha pegado ele na capoeira ligeira demais né mas graças a Deus tem esse curral aqui mas o dono do curral aqui já fez replantar dentro ainda bem que não nasceu nada ainda né pega o bicho pega aí agora tipo você vai buscar o remédio para a gente botar nele aí aí dá certo né mas dá para admirar o tanto de mosca que tem aí esse ferro dele está limpinho deste jeito até sarando já que quarta-feira quarta e quinta e sábado choveu bastante né e esse ferro largou todinho deste jeito a pele e as moscas não se as moscas pôs aí ele conseguiu tirar né se a língua dele alcança aí quando a língua alcança o bicho vai e tira né olha aí o ferro ficou bem feito mas mas também largou todinho fiquei com medo das moscas pôs e o vaqueiro dedicado a este que fica no mato ali no gado direto né assim é eu tipo eu sei que quando fica a mata de feira ali ele vem aqui é o que resolve aqui aqui uma chiringadinha aqui em cima ó não é não aqui eu quero ver a mosca pôs aqui botar mais um pouquinho que é para garantir pera rapaz pera rapaz calma rapaz você não está solto não você está amarrado sacanagem que que foi? vai sacanagem que o garrote não fique quieto vai vai não vai agora ficou bom hein vocês vai ficou bom primeiro deixa aí a mosca no pôs não tem que ter um coice aí daqui olha a corda se quebrou olha lá se você tem essa corda no pescoço olha não entra onde é que é o vaqueiro você agarra com ela aí pô bora não agora a corda se quebrou meu gente olha deixa pensar que essa corda no pescoço é que ficou ai não não segura ele aqui é rapaz não é fácil não é baixinho entra para dentro aí e fecha para ele para ele dar para nós pegar não é bom não é só o vaqueiro não fica assim fica assim fica assim vai não bota o dedo aqui eu sei beleza vai vai rapaz 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 não é bom o vaqueiro é esse agora a corda se quebrou meu gente ele está com peraí se fazer peraí vai devagar ele está com um pedaço de corda no pescoço tem que ter que lacerde de novo ou corda fraca essa tem que lacerde de novo tem que lacerde de novo para poder tirar essa corda da cabeça dele pega aí rapaz pera 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 ai cara bem facinho rapaz faz assim mas ele não sabe quantos bichos é nojento rapaz pera 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 vira aqui o tripocê com a perda dele ai amarrar ai amarrar ai não é tripocê que o bicho aqui é nojento rapaz se vacilar ele é quem pega a gente isso eu já andei agarrado com o rabo dele aqui outro dia ai que eu sofri rapaz rapaz a perda dele está aqui é mas se você chegar pegar a perda dele se não pegar para que ele está aqui pronto para que soltar ai, oh, oh, oh tipo assim, como esse a gente consegue pegar na renta dele, né? aham ai, até que nós conseguimos pegar o bicho e tirar a corda dele agora, vamos soltar ele para o mato vai, vai para o mato seu fresco, vai e aí, viu? ele vai para aí, ó aí é tudo aberto pois é galera, peguei o Mugarrote agora nós vamos dar uma olhada no outro gado que está por ali mas tipo assim, que a gente dá uma olhada por ali como é que está o restante do gado graças a Deus essa tarefa aí foi cumprida, valeu? rapaz, não é brinquedo não, rapaz gente, aqui eu gravando o gado aqui, ela riu troféu aí ei, troféu troféu rapaz, tu vinha atrasado rapaz troféu, tu sabia que nós pegamos o garrote aí se tu tivesse chegado logo, né? tu tinha ajudado nós rapaz, deste lado aqui, a gente só está rindo a sombra deixa eu virar para este lado eu estou aqui no meio da capoeira aqui mas um dia eu peguei o garrote aí eu senti falta do troféu, o troféu aí vamos deixar e tem força se ele tivesse aqui, tinha pegado o garrote sozinho mas eu mostrei para você que não deu para resolver troféu, eu queria perguntar para tu tem aquele garrote bico lá, olha está rindo acolá, olha para acolá, aquele amarelinho acolá vou dar um zoom nele, olha tu sabe quem é o dono dele? rapaz, aquele bichinho, aquele bisejinho ali é do seu Ailson é, estou ingenuado rapaz, pois vamos ver se nós avisa para ele que ele está com o olho machucado aquele bicho acho que é tipo um colido no olho dele e o bicho aí está com o enrei fechado lá de meijando está com infecçãozinha no olho, né pois é, desde o outro troféu que eu vejo ele aí aí eu estou querendo saber quem é o dono aí quer dizer que o FITS eu estou ingenuado, né é, o FITS é do Ailson daquele bichinho passar lá e dizer para ele, para ele cuidar do bichinho rapaz, se eu não tenho remédio esse remédio eu tinha pegado ele tinha botado o remédio, não tem o remédio de botar no olho não bote, avisa ele lá aqui pois está boa aqui diretamente minha gente aqui do centro da cabaceira aqui me contei com o troféu que vem aí do trabalho dele lá e está fazendo umas atividades aí e aqui dando a dica aqui que é o garrotezinho pois valeu troféu, muito obrigado aí viu obrigado a você, valeu e aqui minha gente continua aqui mostrando o gado e eu vou ver se eu vejo o meu gado, que o meu gado não está aqui nessa capoeira não, e aqui minha gente encontrei o restante do gado aí ó assim olhando de longe ali ali está abordada o coração ali ó ali está a pretinha dentro do mato a nuvia fio da laranjinha ali está a pretinha, mas para cá está a pretinha mandando aqui tipo assim mas para cá está a pretinha a laranjinha é a torrinha lá dentro da coláudia tirar o zoom aqui ó vai andar com o rosto aí aqui minha gente ali é a nuvia fio da que valeu aqui é a nuvia fio da laranjinha essa é da laranja né é a fio da laranjinha porque é que essa aí tem essa aí é se ela me conhece aí a mimosa a mimosa a mimosa cara que cuida do bicho não conhece é mas ela não tinha o braço não está gordinha olha está bonita dele e aqui está a pretinha olha está passando aí a pretinha olha é a bicho está rapando olha aí olha a pretinha está dentro da caatinga aí comendo olha a pretinha aí olha barriga cheia né e gordo rapaz está bicho né está bonita está bonita demais né pretinha e aquela é aquela aquela ali é a nuvia fio da é a que tu quis pegar agora né olha aqui tipo assim agora as bezerras aqui olha aqui está a pretinha olha a fio da pretinha essa daqui olha olha a fio da preta essa aí é a fio da pretinha olha a lazar a lazar que não é brabo olha a lazar vai correndo a lazar é brabo demais para ela ir correndo por que que tu bota esses nomes nelas assim olha aqui a aqui a pretinha a calçadozinha a calçada essa antiga que não é coração não é a calçada coração que é fio da pretinha olha mas está gordinha a do chinho de barriga cheia olha está mesmo está bonita demais não está não tipo assim está gorda aí minha gente imagina a alegria do vaqueiro ver o gado gordo desse jeito bastando no mato desse jeito verdinho desse jeito como está o mato uma maravilha é vamos dar uma pausazinha tipo assim vamos mostrar a ali a laranjinha ali dentro está vê se tu vê aqui olha mostra aqui olha ali dentro está a bordada da coração e a e a laranjinha aí devagarzinho que elas estão cirmando a bordada da coração olha já entrando na frente e a laranjinha está aqui do lado pastando olha isso aqui é a laranjinha a pretinha é? é a pretinha que está aí é o de pretinha? está pastando ela olha faz a cor mais linda do mundo minha gente é você observar seu gadinho aí pastando no mato aí olha comendo aí a vontade graças a Deus na caatinga aí está bonito demais olha e aí laranjinha tudo bem minha princesa? ela nem ora nem para tu laranjinha ela me conhece rapaz se ela não me conhece essa hora ela já estava correndo aí está bonito está não tipo você? está bonito o gato está lindo minha gente graças a Deus já deu choveu bem e o gato está comendo bem o gato está se dando bem está com a barriga cheia aí é tudo que o é tudo que o vaqueiro quer o que o vaqueiro gosta hein? e o gato assim bonito desse jeito olha aí olha aí comendo aí pastando já estão pastando já uns dias atrás não tinha pasto agora já tem uma pastainzinha para ela estar pastando aí no chão comer à vontade né aí pastar estão com a barriga cheia só se deitar aí numa sombra e emaiar né e morrer você sabe que o pasto está bom mesmo aí olha tem uma pastainzinha boa aqui olha é a borda do coração estava comendo ela só está lindo olha aí como é que acontece mais graças a Deus vixe marido olha aí olha a laranjinha de pastando aí laranjinha laranjinha está me conhecendo parece que o gato não conhece o dono não está gorda mesmo está bonita graças a Deus está prena né daqui a setembro aí se Deus quiser vai nascer um bezerra a gente vai comer um leitinho olha ela é massa ela é massa hein é massa olha a gente chega bem pertinho é laranjinha laranjinha é aí ó pega nela aí ela não deixa não ela não deixa não pegar nela não a outra filha dela deixar ela não deixa não é laranjinha laranjinha olha lá olha olha aí rapaz conheceu tudo bem ela estava sentindo teu cheiro rapaz tudo bem né raquinha olha ó ela sentiu meu cheiro ela estava sentindo teu cheiro olha só a cabeça assim eu não estou muito cheiroso não mas é que eu estou suado laranjinha eu estava correndo aí atrás do boi ali eu estou um pouco suado mas eu sou eu mesmo pois é galerinha vocês que vêem aí o vaqueiro no meio do mato aí campeando gado esse é o Edilson aqui esse que gosta de campear o gado e mostrar para todos vocês aí que estão curtindo meus vídeos aí aqueles que não é inscrito aí se inscrevam no canal é e façam parte desse grupo aí que aqui no meio dessa caatinga zona bonita aqui da cabaceira mostrando o gado aí para vocês aí eu tinha um compromisso de pegar aquele garrote porque na realidade largou o ferro que eu tinha ferrado e eu fiquei com medo de acontecer um a mosca pô né e criava a liveira né criava certamente uma bicheira mas graças a Deus estava bem chutozinho não tinha nada mas assim eu botei lá um remedinho só para você está com medo da laranjinha não estou com medo da laranjinha não estou olhando aqui para ela como é que ela está aqui e aí eu fico muito certifeito muito feliz graças a Deus o inverno demorou veio começar a chover depois aí do dia 20 de fevereiro mas hoje aí é o ponto do mês por exemplo é 29 de março de março é parece que a liveira está dando está 30 aqui não sei se é está marcando 30 de março hoje vai chegar o mês de abril aí graças a Deus e se continuar chovendo aí é que a coisa fica boa tanto está bom aqui no mato como está bom lá no roçado né e agora já vai sair né está saborecendo com as minhas conversas aqui já vai sumindo por aí né e a gente vai mostrar mais ali um pouco os poços d'água ali que tem para beber aí é que lá está bom vamos lá tripaceiro olha lá aqui nós estamos aqui no centro da cabaceiro mostrando as águas olha o tripaceiro aí perto do açude olha aí o açude que a gente chama aqui é umas poças d'água mas as poças d'água cada vez que cada dia que passa está aumentando olha aí ó tanto que vocês estão vendo aí ó viu aí o poço d'água aqui é grande viu começa de lá começa bem daqui desse canto ó daqui ele vai até lá no final acular olha viu aí dando um giro por ali assim olha como é que ele é grande viu aí ele vem por cá é uma lagoa de água grande tem muita água graças a Deus o gado aí está muito bem esse ano aqui na sacatinha e não é só isso não eu vou mostrar os outros que tem para ali a gente andando aqui por esse lado aqui não chega nos outros poços que tem ali que é onde o gado bebe e não tem só esses não tem uns poços mais pequenos aí depois que sai com os mais pequenos aí o gado vem ficar bebendo só nesses grandes aqui aí saindo dali daquele poço grande e está chegando nos outros aqui também não são pequenos não os poços viu aqui ó dois poços grandes que tem aqui esse vai até lá no final e olha que está o triposeca acular olha viu olha aqui ó aí tem outro poção grande aqui ó desse lado aqui tem outro poço aí ó poção grande que vai até lá no final acular viu aí trouxendo para cá do lado direito tem esse aqui é onde você cai lá no final olha seguindo aqui tem bastante água graças a deus aqui no meio do mato deus esse ano foi bom demorou chover mas quando veio chuva veio veio para molhar mesmo e juntar água viu essas lagoas de água aqui tem água para o gado beber até o mês de julho agosto não tem água aí para os bebês agora estamos chegando aí no mês de abril a tendência é chover mais né nessa chuva mais é mais água junto aqui mais comida por e aí pessoal que custa meus vídeos aí e hoje foi tarefa cumprida e mais mas meu amigo triposeca aí a gente conseguiu pegar o garrote aí e graças a deus não tinha nada demais no garrote mas era só o medo meu mesmo que ele tinha largado a pele do ferro todinho eu estava com medo que as moscas botassem o ovo lá e se criasse aí uma bicheira no quarto do bicho mas graças a deus estava tudo em paz a gente conseguiu pegar ele botou assim mesmo assim botou um pouco de medicamento e está tudo em paz aí e a gente está finalizando aqui o vídeo por hoje viu hoje a gente veio mais cedo ontem eu vim de tarde não achei o bicho hoje eu vim era 10 da manhã né agora já está quase meio dia nós andamos bastante aí no meio do mato aí tive o gado todo aí a gente quer agradecer a cada um de vocês aí que está inscrito no meu canal aquele abraço especial para vocês aí viu e vão se inscrevendo vão compartilhando aqueles que gostar do vídeo aí que gostar do canal se inscreva né e faça parte desse grupo aqui é o Edilson aqui diretamente da mata mostrando aí para vocês aí o gado na caatinga também mostrando aí como é que está a pastagem para o gado mostrando como é que está a água como está bom e o gado está se dando bem no mato graças a deus é isso aí um abraço para todos e até o próximo vídeo se deus quiser valeu sem também antes agradecer aqui a deus por tudo de bom que está acontecendo né e pedir aí para as pessoas se preservem em casa aí né vamos se prevenir e se deus quiser a gente vai vencer o que está acontecendo aí no brasil e no mundo né pedir saúde e paz aí para todos deus ajude a gente aí a enfrentar essa pandemia tá certo muito obrigado aí e até o próximo vídeo tchau tchau